Vai tomar um tirambaço. Pisou na armadilha, boa. Essa caiu. Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World, nosso desafio dos 500%. O Lucas tá ali de boa, né? Só... Ele tá fazendo a própria roupa dele, acho que ele tá fazendo uma veste tribal. Não, não tá fazendo não. Por que ele não tá fazendo veste tribal? Ele tá ali escovando a lã, né? Tá escovando a lã. O pano tá quase saindo. Aqui tá 85% crescido. Tem um pouquinho de arroz ali que talvez já já esteja pronto, já 77% crescido. Mas é bom não arriscar e já começar a ir atrás de um pouquinho de... mais de comida, né? A comida nunca é demais, só que o Lucas acho que ele tá sem arma. O Lucas é o seguinte, ele é um brutamontes, né? Ele é um troglodito, o negócio dele é porrada. Tanto é que ele tem 0.12 de atirar. Mas de qualquer maneira, aqui no início, como a gente não tem nenhum equipamento pra sair na mão com os caras, eu acho melhor equipar a espingarda. Equipar a espingarda depois que terminar. E aí depois que a gente começar a ter as placas, aí eu dou uma mudada. Ó, eu tô com 35... Ah, ele vai fabricar agora veste tribal. Beleza. Então, eu tô desconfiado que, mano, esse Shepard aqui pode não vir pra colônia. Se ele viesse, seria muito bom. Porque ele é um médico com duas estrelas, né? E é um médico porradeiro, né? Corpo a corpo 8, atirar 6, com duas estrelas também, corpo a corpo uma estrela. É um médico porradeiro, mas é bom que ele tenha atirar, né? Um médico com atirar bom é ótimo. O problema é um médico com corpo a corpo bom, né? Porque aí você perde um colono de corpo a corpo bom. Porque você não pode ficar mandando seu médico pra porrada, né? Por motivos óbvios, né? Porque depois alguém vai ter que curar todo mundo. Então, esse cara aqui seria o Shepard. Eu não sei, eu tô com medo de arriscar que esse cara aqui vai embora. Então, eu tô pensando seriamente em levar ele pra cadeia. Tô pensando seriamente em levar ele pra cadeia. Tentar prender, ó. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar. É arriscado. Tá, peraí, não. Não, vamos ver se ele vem por conta própria. Pode acontecer de ele vir por conta própria. Então, eu não vou arriscar, não. Beleza. O que a gente vai fazer nesse episódio aqui? A gente vai começar a tentar vir pra cá. Né? Pra essa parte aqui. Eu não sei se a forramenta de blueprint vai estar funcionando. Deixa eu ver aqui. Vou criar uma nova blueprint. Copiar. Por que é que não tá deixando eu copiar? Ah lá, tá vendo? Não tá deixando eu copiar a parede. Eu não sei se é porque eu ainda não construí essa parede. Parede de... Ah, tá. Eu acho que eu tenho que reivindicar primeiro, né? Hum, pode ser isso. Vamos ver. Vamos reivindicar essa área aqui. Vamos ver se agora dá certo. Então, pode ser isso. Criar nova blueprint. Ah, garoto. Aí ela vai pegar daqui. Né? E aí, deixa a blueprint 2 mesmo. Eu vou dar um giro nela. Hum, não tem como girar. Ai, caramba. Não tem como girar. Espelhar, né? Não tem como espelhar. Puts. Eu achava que tinha. Não, tem que ter como espelhar sim. Não é possível. Eu virei de cabeça pra baixo. Não. Os desenvolvedores do mod não iam deixar isso acontecer. Opa, achei. Aqui, ó. É no F. Ah, garoto. Aí, boa. Aí, pronto. Isso aqui é feito de... Aço. Tá, então vamos copiar essa parede aqui. Aí ela vai pegar esse pedaço aqui. E aqui embaixo vai fechar com duas portas, né? Acho que fica legal. Parede de aço também. Assim. E aí mandar tirar essas coisas aqui de dentro. Transportar. Transportar também. Esse aqui também. Transportar. Esse aqui também. Transportar. Beleza. Essa coluna também vai ser construída de aço. Quem tá com risco de colapso? O Lucas. Por que, Lucas? Tá te afligindo. Enquanto você tava preso, você tava de boa. Observou o cadáver apodrecendo. Onde ele viu isso? Com fome e cansado. É porque eu priorizei, né? Lucas. Veste aqui. Pode fazer outras coisas, mano. Tá liberado. Caramba. Para de fazer o bagulho ali. Vai comer, mano. Vai fazer outra coisa. Tudo bem que ele tá com alto aqui a prioridade dele de... Aqui, ó. Costurar, ó. Forjar. É alta a prioridade dele. Mas, pô. Dá uma segurada aí, né, mano? Então, beleza. Aí aqui dentro, aqui. Já tem piso, já. Mas eu tô pensando seriamente em... Tirar esse piso. E minerar um pouco de aço aqui, ó. Minerar um pouco de aço aqui. Vamos acelerar um pouco mais o jogo. Já já vem provavelmente um... Um evento. Tem que ficar de olho nesse Shepard aí. Eu vou ordenar aqui pra... Minerar esse pedaço aqui. Assim. Colher isso aqui. Como é que tá o arroz? 81% crescido. A gente tem comida ainda o suficiente pros dois? Tem. E o Lucas... Eu acredito que o Lucas tá sem quarto. Ah, tá. Beleza. Vamos definir aqui. Pra ser o quarto do Lucas. Pode dormir aqui, Lucas. Por isso que ele tá chateado. Aí, beleza. Vou movimentar agora... Isso aqui pro lado de fora. Reinstalar aqui fora. Pode ser aqui no cantinho. E reinstalar isso aqui aqui fora. Pode ser aqui no cantinho. Aí. Aí eu vou linkar isso aqui na cama do Lucas agora. Ok. E linkar isso aqui. Ah, já linkou automático. Beleza. Acho que é porque ele tá perto. Aí já linka automático. Ou então porque já tava linkado nessa cama, né? Talvez. Isso aqui eu vou reinstalar aqui. E provavelmente vou fazer mais um colchonete pro Marcelo. Vou fazer mais um colchonete pra ele. Se quiser que tá quase saindo aqui o pano... Quase saindo. Eu não sei se o algodão vai sair já como pano. Pode ser por causa do mod e não saia. Não tinha testado ainda. Eu preciso caçar. Caçar agora aqui é... Pelo menos uns bichos aqui, ó. Caçar. Eu vou colocar os dois já pra fazer isso agora. Caçar. Caçar. E depois eu só mudo. Na cabeça, mano. Vai matar nada mesmo? Aí, boa. Boa nada. Prioriza... Tá colhendo? Não. Ele vai tentar comer. Prioriza esquartejar. O Lucas já tá dormindo. Shepard se curou. Hum, mano. Como eu falei, ele não ficou na colônia. Vou arriscar trazer esse cara aqui. Pera aí. Eu vou mudar pra prisão. Já pode... Ele vestiu um cinto escudo. Ele não ia conseguir dar tiro. Que ótimo. Aê, boa. Consegui. Beleza. Aí. Ele não tá machucado nem nada. Então, eu vou colocar aqui ele como prisioneiro. Conversar e recrutar. Tá com 19 de resistência. Descanso dele tá ok, mas ele precisa se alimentar. Vou passar aqui de volta. Vou passar isso aqui pra dentro aqui de volta, né? Instalar. Instalar. E vou colocar o Lucas como guarda. Não. Eu como guarda. Aqui. Enquanto isso, o Lucas vai fazendo as outras coisas. Então, eu vou mudar a prioridade do Lucas aqui pra... Pra dois na caça. E... Eu tenho que cozinhar. Então, vai ser ao contrário. É guarda dois. Caçar um. Beleza. Se eu for cozinhar um... Se eu for caçar dois, na verdade, eu acho que é melhor. É, acho que assim é melhor. Aí eu ponho aqui, ó. Três. Mano, não tenta apagar esse fogo aí. Pra quê, mano? Eu coloquei eles como bombeiro, tá? Por isso que eles tão indo... Prioridade máxima aqui, o bombeiro. Tá. Eu preciso... Comida. Eu preciso aumentar a quantidade de comida, porque já foi toda aquela minha carne seca que eu comprei no episódio passado. Então, vamos aumentar aqui pra dez. Boa. Ainda não comecei... Eita, invasão. Peraí, Lucas. Acho que você tá com fome, né? Prioriza... Consumir. Prioriza depois entregar... Não. Prioriza aqui. Ah, ele não faz. Ele não faz essa tarefa. Mas ele pode fazer. Guarda... Ah, ele não pode, não. Ele não pode, não. Ele não é guarda, não é guarda. Ele é porradeiro. Prioriza entrega comida. Beleza. Essa invasão é o quê? Eles vão se preparar por um tempo. Ir para a área. São dois. É a colmeia. E o raptor. Perfil. Artista torturado, comilão e nudista. Perfil. Xenófobo e misandrista. Não faz trabalho simples. É. Colônio que não faz trabalho simples é fogo. Mas ele tem dez de construção. Tem doze de atirar. Cuidado com esse cara aqui. Ele tá com um arquinho na mão. O coméia tá com um pedaço de pedra. Tá com pedaço de pedra na mão. Eles vão se preparar um tempo. Então, vamos soltar a pausa. Tudo isso, o Lucas e o Marcelo vão fazendo o que eles têm que fazer. Vou acelerar aqui o jogo. Preparando lá. Olha lá, o Shepard comeu. Beleza. Vai alternar aqui. Botar lá os negócios para ele se lavar. Olha lá, usou o banheiro. Você viu? Coloquei na hora. Lavou a mão. Beleza. O problema de reivindicar é esse aqui. Esse é o problema de reivindicar. A parte de... De construção. A parte de construção tem um dos status delas, que é o reparo na construção. Então, se o cara não tiver o que construir, não tiver o que desconstruir, e a prioridade dele for alta, ele tenta reparar. Pega o Lucas e eu. Vem pra cá. Cá. Ou pra cá. É, pra cá, na verdade. Pra cá. Como eu atiro melhor, eu vou ficar daquele lado. Tá bem, Elas? Calma. Eita, rapaz. Espera aí. Deixa eu tirar o Ignorar e o Slowdown aqui. Já tomou um tirambaço. Como o outro. Vira, sai daí. O Lucas tá com o cinto escudo. Não faz nem sentido. Deixa eu ir aqui nos itens dele. E... Largar o cinto escudo. Aí, beleza. Vou tentar quebrar mesmo aí? Sacanagem comigo. Não, o Lucas não. Opa! Botou errado. E aí? Vai tomar um tirambaço. Pisou na armadilha. Boa. Essa caiu. Pra cá, Lucas. Nice. Beleza. Solta os presos. Eles vão secar. Nem precisa apagar o fogo, porque tá chovendo, né? E... Ouro liso. Beleza. Essa daqui vai morrer. Eu não vou pegar ninguém mais por enquanto. Deixa eu tentar trazer o Shepard. Deu bom essa invasão aqui. Vamos acelerar de novo. Eu preciso... E mais... Comida. Mais comida. E esse arroz aí, mano? Tá pronto pra colher. Se ele vai colhendo a área. O Lucas é ruim, hein? Plantas 3.3. Por que eu tô nessa situação tão ruim? Gente, mente com fome. Eu matei mais um bicho? Tá fazendo muito sentido isso aqui. Eu coloquei pra cozinhar dois. Esquartejar o bicho. É tarefa de cozinha. Que eu saiba. Trazer pra cá a comida. É, meu humor tá caindo demais. O Lucas pode cozinhar também. Ele ajuda. Vamos reabastecer a cozinha primeiro. Depois priorizar. Aê. Ele não cozinha. Não tem problema. Mas eu cozinho. Depois prioriza a cozinha. Ó, vai. Ó, vai começar pelo... Pera aí. Eu não pus carne seca primeiro não, né? Nem pus pra fazer carne seca. Então faz dez refeições e depois faz carne seca. Até ter... Carne seca é fogo, mano. Deixa eu ir no detalhes aqui que eu consigo colocar de uma vez quantas eu quero. Uma 150. Aí. Consome refeição simples. Ele tá tentando reparar lá, né? Não, não tá não. Cadê o Lucas? O Lucas tá sem cama. Então essa aqui vai ser a cama do Lucas. Pelo menos por enquanto. Não é cama médica. É a cama do Lucas pra ele não dormir do lado de fora. Comer a comidinha. Fazer um outro banquinho. Quebrar o meu banco aqui, né? Agora que eu me toquei. Bruicópia. Um, dois, três, quatro, cinco. Fazer outro banquinho aqui. Nice. Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? O Lucas é... Ele é muito ruim de atirar, mano. Ele deu um rifle na mão dele. Ô Lucas, deixa quieto, mano. Você não caça, não. Deixa quieto. Você só vai ficar com esse rifle na mão aí só pra fazer graça mesmo. Vamos acelerar o jogo aqui. Tem que desenvolver essa base aqui. Consegue pelo menos se mudar nesse episódio. E aí, Shepard? Como é que tá? Come. Não era pra eu ter dormido, não. Não era pra eu ter dormido, não. Priorizar... Aqui. Depois priorizar conversa. Nice. Esses corpos aí no chão, né? Sabe o que eu preciso mesmo? Eu preciso de aço pra construir ali o negócio do... De jogar os dejetos. Vixe, Maria. Tá vendo? De corpo. Não é legal isso aqui, mano. Quanto eu tenho de mineração? Quatro. Ele sim. Tá. Vamos deixar ele descansar um pouco. Vamos acelerar o jogo. Tem comida pra todo mundo. Beleza. Pro próximo dia. Isso é importante. Tô com um 75, é isso? 70... 75 de pano, tá? Eu falei. Acordou com o meu. Beleza. Prioriza o aço. Depois que você fizer o aço, prioriza trabalhando aqui. Não ia fazer a salvação de M. Ah lá. Isso que eu quero. Agora, prioriza reabastecendo isso aqui. Isso. Aí agora, aqui, tarefa. Eu vou adicionar uma tarefa aqui, que é queimar corpo. Sempre. Que tipo de corpo? Cadáveres humanos, beleza? Cadáveres de alien. Cadáver humano. Cadáver de aracnídeo não. Beleza. É só isso mesmo. E roupas, né? Cadáver. Vou adicionar uma tarefa aqui. Queimar vestuário. Tipo de vestuário. Fazer sempre. Tipo de vestuário. Vestuários. Qualquer vestuário que esteja de 0 até 50 pontos de vida. Talvez eu deva tirar alguma coisa. Não, acho que não. Acho que não. Aí, beleza. Então, prioriza a queima. Aí, queimou o corpo. Queimou o corpo. Beleza. Queimou o corpo. Nice. Já temos um local aqui pra resolver o probleminha dos corpos. Diversão zoada. Ué. Como eu tô parado aqui? Nossa, eu fui meditar lá embaixo. Não, né? Tem um mod que tira esse negócio do colono carregar a comida. Tem um mod que tira isso. Até porque, às vezes, o colono pega a comida e leva com ele. Pra... Pra... Quando ele vai ir muito longe. Às vezes, nem quando ele vai muito longe. Ele acaba comendo sem mesa. Ele toma esse debuff. Então, tem um mod que tira essa funcionalidade do jogo. De carregar a comida. Pra sair. Vamos lá. Vou colocar aqui. Aí, boa. Vai mais comida. Como é que tá o Shepard? Eu nem vi como é que tá a situação dele. 18. Já baixou um ponto. Tá de boa. Boa o caramba. Ele tá morrendo de fome. Priorizar entregando comida. Eu não tinha colocado aqui pra ele ser guarda. Não, não coloquei. Tô vacilando. Aqui é guarda 1. Colocar ele com 1. Que aí eu não preciso ficar me preocupando de ficar priorizando as tarefas pra ele. Tem mais algum bicho aqui perto que eu possa caçar? Não. Apagou o foguinho aqui, né? Porque não tem o Fecal Sludge pra colocar ali. Tem mais alguma coisa pra cá? Tem aqui, ó. As aranhas não atacam ele, né? Acho que tiraram isso. Antigamente as aranhas atacavam o cara. O cara que ficava vagando. Tem que pegar esse aço aqui pra continuar essa parte aqui. Só que antes eu preciso de mais comida. Vou caçar mais isso aqui, ó. Apesar que saiu bastante arroz lá. Não saiu? E são disponíveis. O desertor. Vamos dar uma olhada. Eufirne Posteres, um oficial dos honrados, está chamando por perto. Está abandonando o exército do Império Perfeição e está sendo caçado por um esquadrão de lealdade. Ela deseja se juntar a você em pandemônio. Conhece a localização do posto avançado principal, contendo tudo o necessário para desenvolver poderes psíquicos. Neuroformador de vínculo psíquico, neuroformador de vínculo psíquico. São dois. Cuidado, se você acertar o fino, você vai se tornar um inimigo do Império. Império Perfeição. O esquadrão de lealdade em busca atacará imediatamente. Ele é composto por um soldado. Aceite apenas se desejar lutar contra o Império. E agora? Tem uns visitantes. O que eles têm de bom para nós? Vamos lá. Eu posso vender essa lança arremessável. Posso vender esse Ikua. E o que eu posso comprar deles? Eles não têm carne seca. Eles têm pano. Tem 180 panos, mas eu já vou colher pano. Eu já comprei umas medicina. Espera aí. Estou vendendo, pô. Estou viajando aqui. Eu estou comprando deles. O que eu vendo é aqui, ó. Vender esses arco curtos. Essa espada eu não vou vender, não. Deixar ela aqui do ladinho. Vender a facadinha. Eu estou viajando. A granada eu vou guardar também. Vou guardar o capacete aqui de animal. Vou vender também. Aí eu vou comprar... Ele não tem medicina. Ele tem 48 carne seca. Aqui eu vou comprar. E zera. Ele tem 4 medicina. Vou comprar medicina também. Beleza. O pano aí, ó. Ok. Agora com o pano em mãos. Vamos dar uma diminuída na velocidade aqui. Vou determinar onde é que vai ser a cobra aqui, ó. Toda estilosa. Eu não sei se eu vou pegar essa parte aqui de dentro e também construir parede de aço. É sacanagem, né? Na Blueprint eu podia ter trocado o material. E não. Renomear. Remover. Exportar. Remove. Remove. Eu queria criar esse daqui, mas vai ter que ser de pedra. Como por enquanto tá de aço, eu vou pegar essa parte aqui pra mim mesmo. Daí eu vou separar aqui. Acho que provavelmente em 4 quartos. Eu vou separar. Vou pegar essa área aqui. Vou dividir ela em 2. E fica 4 quartos. E aí a parte do meio eu uso pra armazenar as coisas. É. Parece um plano. Mas fazer de aço as paredes não é legal. Poderia desconstruir as outras paredes. Se eu acelerar aqui. Eu podia desconstruir mais coisas pela tela. Apesar de eu já poder... Talvez fabricar minhas próprias pedras, né? Tá aqui a mesa do escultor. Ah, não. Isso aqui é pra esculpimento artístico. Tá. Taxidermista, né? Que é do mod. Pra utilizar as cabeças dos bichos. Comerciantes de combate. Muito bom. Deixa eu só... Vou pra desconstruir aqui. Vou pra tirar esse piso aqui do chão. Tem que fazer as coisas com calma. Senão não dá muito ruim. Vamos ver os comerciantes. O que eles trazem aqui. Tô aqui pensando se eu vou ser inimigo do império. Então, se eu for inimigo do império. Eu vou ter que sair daqui. Pra ir com a Emily. Pra buscar... Os implantes. Vou forçar aqui com esse cara. Vamos ver o que ele tem. Rapaz! Armadura catafrática. E armadura de fênix. Ele tem uns itens bão aqui, hein? Teus itens bão. Vamos ver que múfalo que tá isso. É não que eu vá fazer alguma coisa. Não tá nesse. Hum... Tá em um múfalo só. Tá em um múfalo só. Fada de aço longa. Armadura catafrática. Lançador incendiário. Deck print. Não, não dá. Não é melhor não. Melhor não. Não é muito bom ficar fazendo isso não. Eu fiz lá. Aquilo lá foi mais... Foi medida desesperada. Aqui eu não tô mais nesse desespero todo não. Vou acelerar aqui o jogo. E eu acho que eu vou pegar a missão, hein? Posso tá fazendo uma baita besteira. Vai dificultar ainda mais o que já vai ser difícil. E aí o Frini aqui se junta. Não tenho informações a respeito dela. É mulher ou é homem? Oficial é o Frini. É, um desertor do império, né? É que assim, eu não posso deixar pra vocês decidir porque vai expirar em três dias. Ou eu posso finalizar esse episódio por aqui, né? E deixar pra vocês decidirem se nós vamos ser inimigo do império ou se nós vamos ser amigo do império. Eu acho que eu vou deixar essa tarefa aí pra vocês decidirem, viu? Na moral. Eu não quero pegar essa responsa aí pra mim não. Depois eu vou falar, ah, não sei o que, Marcelo. Não, acho que eu vou ser... Permissão. 3.6. É bastante disso. Isso aqui é bastante tempo dentro do jogo. E aí, enquanto eles vão trabalhando aqui nessa área da casa aqui... Vou tirar essa pedra daqui. Fala nisso. Vou cortar. Vão trabalhando nessa área da casa aqui. Vou finalizando esse episódio por aqui. No próximo episódio a gente vê se aceita ou não, né? Ser um inimigo do império ou um amigo do império. Talvez eu abra uma votação no canal, né? Na parte lá de votações mesmo lá do canal, lá na comunidade, na aba comunidade do canal. E pra eu adiantar já isso aqui, porque eu adianto a votação perguntando pra vocês. E acho que fica mais fácil, porque esperar publicar o vídeo pra depois votar. Beleza? Então vou finalizando esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Aí provavelmente essa área aqui eu já vou estar me mudando. Valeu! Falou! 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 Tchau, tchau.